Eu sou o professor Márcio Martins, autor do blog Diário de um Químico Digital. Esse é o primeiro tutorial de uma série de tutoriais para mostrar como podemos criar um blog na plataforma Blogger, que é uma plataforma própria da empresa Google. Então, eu me dirigi ao endereço blogger.com, blogger com dois Gs, duas letras G, coloquei meu e-mail do Gmail e a senha e caí nesse ambiente aqui, que é o ambiente de edição do blog. Então, eu vou clicar nesse botão e aqui vão aparecer os blogs que eu já tenho. Eu quero criar um novo blog, no caso de vocês que estarão criando o blog pela primeira vez, não vai ter uma lista de blogs, vai apenas ter a opção novo blog. Vou clicar aqui e escolher um layout bastante simples, um título para o meu blog, teste de criação de blog, um nome fictício, ele vai verificar a disponibilidade do endereço, não está disponível, eu vou adicionar um 2018 aqui, vamos ver se melhora. O endereço está disponível, ficou azul o sinal, no check, mark, e eu clico aqui em criar um blog. E, feito isso, o blog já estará criado. O Google me oferece pesquisa por domínios, para eu comprar um endereço próprio para o meu blog, não é o caso, a gente quer usar apenas recursos gratuitos. Eu posso já sair postando ou eu posso alterar o layout do meu blog. Eu posso visualizar como esse blog ficou assim, logo após a sua criação. Então, aqui está o blog, e agora a gente vai estudar como inserir páginas e como criar postagens. Esse tutorial é para ser curtinho, então eu encerro aqui e até o próximo tutorial.